Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A Previdência tem registrado déficit crescente. Em 2016, o rombo previsto é de R$ 149 bilhões com o setor privado e R$ 90 bilhões com o regime dos funcionários públicos. Os brasileiros estão vivendo mais. Enquanto cresce o número de idosos, diminui o de jovens, que sustentam a Previdência. O objetivo da reforma é garantir a aposentadoria segura para todos os brasileiros. A partir de hoje, nós vamos exibir reportagens especiais sobre a reforma da Previdência. Na primeira delas, vamos ver por que é preciso mudar. O Brasil passou por uma grande mudança populacional nas últimas décadas. A população está ficando mais velha. Só nos últimos 20 anos, o número de idosos dobrou no país, já que houve melhora na qualidade de vida e na saúde da população. As pessoas contribuem durante o tempo e ela tem constitucionalmente a garantia do pagamento desse benefício ao longo dos anos. Só que, com essa massa diminuindo a entrada dela e aumentando a quantidade de pessoas aposentadas, eu tenho mais despesas do que receitas entrando. E a gente chegou num colapso isso aí. E a projeção que a gente faz, daqui a 20, 30 anos, eu vou dobrar o valor em termos de PIB, o que eu gasto com Previdência hoje. A mentalidade dos casais também mudou. As mulheres passaram a engravidar menos. Em 1940, cada brasileira tinha em média 6,2 filhos. Em 2004, esse número era de 2,14 e em 2014 já havia caído para 1,74 filhos por mulher. Isso é abaixo da taxa de reposição de 2,1 filhos por mulher, que é um número que garante que a população continue crescendo. Quando o sistema de Previdência privado no Brasil foi instituído, lá nos anos 40, a taxa de natalidade do Brasil era muito alta. Então, nasciam muitas pessoas, a população era predominantemente jovem, havia muito poucos velhos, porque a esperança de vida das pessoas era muito baixa, as pessoas viviam muito poucos anos. Então, como as pessoas com 60 anos já eram velhas, já estavam se aposentando. Então, quando o sistema começou, você tinha oito trabalhadores ativos para um aposentado. Essas mudanças dificultam o financiamento do sistema previdenciário, já que cada vez menos pessoas contribuem para pagar a aposentadoria de cada vez mais pessoas. O nosso sistema, é bom que as pessoas saibam, nosso sistema não é financiado por um fundo. O nosso sistema é o seguinte, os trabalhadores que estão trabalhando hoje descontam uma quantia do seu salário, juntamente com uma contribuição que a empresa faz, e esse dinheiro paga as aposentadorias de hoje. Então, quem está trabalhando está pagando para quem está aposentado. Esse número cada vez maior de aposentados e cada vez menor de contribuintes coloca no centro da discussão sobre a economia brasileira a necessidade da reforma. Tudo para garantir que os futuros aposentados no país possam ter o mesmo direito que a professora Graça Ferraz teve. É necessário demais as pessoas terem aquele gasto mensal durante toda a vida como trabalhador para assegurar um futuro digno, isso aí com certeza, não tenho dúvida. E agora vamos às informações do Palácio do Planalto com a repórter Thaisa Dias. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. Hoje o presidente Michel Temer tem reunião com ministros e líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Esse encontro está marcado para as seis horas da tarde no Palácio da Alvorada. É a primeira vez que Michel Temer vai usar a residência oficial como presidente da República. Ele quer conversar com os ministros e líderes sobre projetos importantes para o governo que estão na Câmara dos Deputados, como por exemplo a proposta de emenda à Constituição que trata do teto para os gastos públicos. Essa PEC está em tramitação em uma comissão especial criada para analisar o assunto. Mas antes dessa reunião, Michel Temer tem um dia cheio aqui no Palácio do Planalto. Neste momento, por exemplo, ele está reunido com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, como você vê nas imagens. À tarde, ele recebe o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jacob Liu, e presidentes e diretores executivos de duas montadoras de veículos e uma multinacional do petróleo. Só aí, então, ele segue para a reunião no Palácio da Alvorada. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações. E na quarta semana de setembro, o Brasil repetiu o desempenho dos últimos meses e exportou mais produtos do que importou. Vamos ver aqui no nosso telão o desempenho. Olha só, na quarta semana de setembro, o saldo foi positivo em 690 milhões de dólares. No acumulado do mês, o superávit é de 3 bilhões e 55 milhões de dólares. Os produtos que foram mais exportados, entre eles, estão automóveis, açúcar refinado e aviões. Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, neste ou no próximo ano, pode ficar tranquilo. As mudanças no Ensino Médio só começam a ser implementadas em 2018. Enquanto isso, o governo e a sociedade vão decidir os rumos da Base Nacional Curricular e definir matérias obrigatórias e optativas. Quem explica é o ministro da Educação, Mendonça Filho. Nós temos duas disciplinas que serão obrigatórias pelos três anos do Ensino Médio, Português e Matemática. Todo o resto, e um pouco em inglês também, todo o resto ficará dependente da Base Nacional Curricular. E é evidente que a transversalidade de conteúdos como artes, a necessidade de educação física e a prática de esportes, como um componente que agrega saúde, solidariedade, espírito de equipe e uma lógica muito positiva até para o agregado da educação do jovem como um todo, estará presente na Base Nacional Curricular. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição.